Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é o procedimento de resumo. Muitas pessoas querem saber como é que é essa raspagem, como é que é feito o procedimento em si. O procedimento é rápido, ele dura em torno de 15 a 20 minutos, é feito com uma anestesia sedação e anestesia local, é como fazer uma endoscopia. O paciente vai de alta no mesmo dia, usando uma sonda de 5 a 7 dias. Eu vou mostrar pra vocês agora, narrando na parte seguinte aqui do vídeo, como é que é o procedimento em si, mostrando pra vocês um pouquinho do equipamento. Então eu espero que essas informações sejam úteis aí pra tirar algumas dúvidas. Aqui é possível ver o dispositivo resumo com a sua pistola e o dispositivo que aquece a água a 102 graus Celsius. O resumo dentro da uretra do paciente. Aqui a agulha que mostra como é feita a aplicação desse vapor em vários pontos da próstata. Aqui o antes e depois de 3 meses do resumo com a abertura do canal. E essa foto ilustra como o vapor, ele se difunde através do tecido prostático. Bom, esse é o equipamento real, que aquece a água destilada, esterilizada. O paciente obviamente sob sedação e anestesia local. A primeira parte do procedimento é onde o cirurgião, aqui eu demonstro como é feita a montagem da pistola do resumo junto com a ótica, que vai dentro do aparelho. Antes da introdução do equipamento na uretra do paciente, o cirurgião executa uma série de testes através do fluido, da velocidade do fluxo da água e também se a vaporização da água segue dentro do esperado. Então essa é uma etapa muito importante antes de começar o procedimento. Bom, agora o que vocês estão vendo é a uretra do paciente com aumento de 15 vezes. Essa ponta amarela é o nosso medidor, que faz com que o cirurgião consiga saber exatamente qual é o comprimento da uretra e ajuda também a planejar quantas aplicações serão feitas. Colo da bexiga, a bexiga à frente de vocês e aqui o procedimento propriamente dito. Eu já fiz a marcação do comprimento da uretra do paciente e agora eu vou aplicar com essa agulha o vapor de água a 103 graus Celsius em diversos pontos da próstata. Cada aplicação, vocês podem ver ali na tela do dispositivo, dura 9 segundos. Nesse caso eu fiz um planejamento para 3 aplicações, porque o lobo esquerdo do paciente era maior do que o lobo direito. Então aqui no lobo esquerdo eu programei duas aplicações. O procedimento aqui está sendo mostrado em tempo real, sem cortes. Vejam, 9 segundos, vou recuar a agulha e agora vou proceder para a medição de aplicação do resumo no lobo lateral direito da próstata. Então percebo, volto aqui para o colo da bexiga, vou fazer a marcação, ponto exato, aplico a agulha e aciono o dispositivo que vai introduzir, que vai injetar o vapor de água dentro da próstata do paciente. Então percebam aqui, a máquina conta 9 segundos, eu recuo a agulha e praticamente o procedimento encerrado. Retiramos o aparelho da uretra do paciente sob visão e é isso. Introduzimos uma sonda uretral fina, que vai ajudar o paciente a urinar nos próximos 5 dias e depois ele retorna no meu consultório para a retirada da sonda. Bom pessoal, o procedimento correu super tranquilo, durou em torno de 14 minutos, o paciente já segue acordado, já encaminhamos para a sala de recuperação e ele deve ter alta nas próximas 3 a 4 horas. Ele vai ter que manter o repouso por 5 dias, evitar atividades físicas, academia, tem que tomar os antibióticos, os anti-inflamatórios, manter o repouso como eu já falei e daqui menos de uma semana ele volta no meu consultório para a gente retirar essa sonda e seguir o acompanhamento. Claro, o resumo, como toda cirurgia, tem riscos e complicações, riscos de infecção urinária, pequeno sangramento, por isso que é importante o médico ficar muito atento a esses sinais, que são raros, mas podem acontecer. E a recuperação dos pacientes do resumo costuma demorar para uma percepção melhor do jato, em torno de um mês até três meses, então não é um tratamento onde o efeito aparece rapidamente. Então é importante ter isso em mente. Lembrando que o resumo hoje é a opção disponível com a maior probabilidade de preservação da ejaculação, em torno de 80% a 90% dos pacientes conseguem preservar a ejaculação. Caso você queira saber mais sobre a técnica, basta acessar aqui as nossas redes sociais ou então o nosso site e se informar, claro, com a sua equipe médica ou com o seu urologista. Um abraço e até a próxima!